E no dia de hoje, lá na cidade de Salvador, portanto no estado da Bahia, o governador Jacques Wagner inaugurou, meu caro suplicite, a primeira usina termoelétrica de biogás na cidade de Salvador. Uma iniciativa de uma empresa, uma empresa do grupo Vega, que trabalha com a questão ambiental. Essa primeira usina de termoelétrica de biogás, estou falando a primeira do Nordeste, portanto trabalhará com 2,5 milhões de toneladas de resíduos, são 50 milhões de investimentos. Nós estamos falando aí de uma produção anual, algo em torno de 150 mil megawatts ano, produzindo, o que daria, numa conta também direta, poderíamos falar assim, 150 mil megawatts, isso significa atender aproximadamente 300 mil residências. Estou me referindo a isso, a essa produção, atendimento no ano. Portanto, fonte alternativa. Outra alternativa, que é uma alternativa viável, quando muita gente dizia, mas isso é numa escala muito reduzida, isso é numa escala baixa. Eu estou falando aqui de 150 mil megawatts ano, 300 mil residências, num investimento de 50 milhões de reais, pai. Tem risco? Todas as coisas têm risco. Mas esse risco aqui, além de ser menor, a matéria-prima que nós utilizamos por isso é o lixo doméstico, que é recolhido todos os dias nas ruas das nossas cidades. Portanto, matéria-prima capaz de ser utilizada e de forma, eu diria agora, com um efeito prático e direto, além da contribuição para a geração de energia, nós também contribuímos para o meio ambiente. A utilização dessa matéria-prima nos permitirá, inclusive, uma adoção de medidas muito melhor do que a manutenção de aterros, que terminam virando lixões nas grandes cidades, sem, inclusive, levar em consideração o aspecto do que isso traz para a saúde do nosso povo. Então, portanto, essa é a iniciativa que eu queria chamar a atenção no dia de hoje.